Bom dia, galera! Bem-vindos à Lupe Matinal dessa terça-feira, dia 19 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alphacode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lupe Matinal do Lupe Infinito eu vou começar falando sobre o Signal, pedindo desculpas por ter ficado quase um dia inteiro fora do ar no fim de semana. Eles têm recebido um volume gigantesco de usuários novos por conta do êxodo aí do WhatsApp, que tem notícia inclusive sobre isso, que eu vou comentar daqui a pouquinho, e não teve jeito. O servidor acabou abrindo o bico. Em resposta a isso, o Signal falou que precisou aprender rápido nesse fim de semana, agradeceu todo mundo aí também pela paciência enquanto o aplicativo ficou fora do ar, e já avisou também informações importantes para quem está afetando problemas ainda. Eles falaram que tanto no Android quanto no iOS, pode ser que uma mensagem enviada não tenha sido recebida lá do outro lado, para quem era para ter recebido essa mensagem. Comentaram também num erro lá, que está falando que é a Bad Encrypted Message, apesar da mensagem estar segura ainda. Eles falaram que nesse caso não é na criptografia que está o problema, mas se na entrega da mensagem criptografada, e se estiver acontecendo com você ainda, se quiser saber como resolver, tem link aqui na descrição. Bom, e sobre o WhatsApp também que aconteceu foi o seguinte. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que tem umas duas semanas já, que o pessoal começou a deixar em massa o WhatsApp por conta do anúncio do Facebook, né, que começar a acessar diretamente as informações aí do pessoal, mas foi bem estabanado a forma que eles fizeram esse anúncio. Eles passaram essas duas últimas semanas falando que não é bem assim, né, tentando tranquilizar o pessoal, falando que não ia ser um acesso direto à informação de todo mundo, só para conversas corporativas lá com empresas, né, que eles não terem esse acesso direto, mas não teve jeito, né. A cada dia que passa, eles vêm perdendo cada vez mais usuários, e falaram que vão passar por três meses aí, esse plano de começar a acessar mais informações de forma direta. Esse acesso mais direto aos dados do pessoal, né, para conversas com contas corporativas, é começar a valer a partir de 8 de fevereiro, mas foi adiado aí agora, para 15 de maio. Se quiser saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu estou falando sobre o Facebook, deixa eu comentar que eles pausaram temporariamente. A habilidade do pessoal nos Estados Unidos anuncia armas, também acessórios para armas, equipamentos aí que sejam militares. O Facebook falou que tomou essa decisão só para garantir, né, por conta da posse aí do Biden, que vai acontecer amanhã, mas eu vou até liberar esses anúncios aí a partir de sexta-feira. Bom, e ainda sobre esse tipo de assunto, o CEO da plataforma Parler falou que ele espera, pelo menos, que eles voltem aí a ficar no ar até o final desse mês aí, com um servidor novo. O Parler saiu do ar já faz mais ou menos uma semana, né, depois que a Amazon cortou o contrato com eles lá de hospedagem, por conta dos conteúdos abomináveis que eles estavam publicando lá, que não tinha nenhum tipo de moderação, né, coisa desse tipo, mas já está de volta aí, pelo menos, uma landing page para a plataforma. Parece que eles conseguiram fechar um contrato de hospedagem com o mesmo servidor, que já abriga outras plataformas problemáticas, né, que tem conteúdo abusivo aí e pouca moderação, então eles esperam conseguir voltar ao ar aí até o final desse mês. Bom, e já que eu estou falando aqui sobre os bastidores do mercado, o governo americano revogou a licença de várias empresas de fazerem negócios aí com a Huawei. A Intel, por exemplo, não vai poder oferecer mais tecnologia ainda em peças, né, fornecimento de peças para a Huawei, e isso afeta inclusive empresas tipo a Samsung e a Kioxia, né, que é a antiga Toshiba, que não são americanas, mas tem propriedade intelectual dos Estados Unidos em produtos. A boa notícia para a Huawei é que esse processo tem uns três meses ainda, né, de ida e vinda, tem parte também de recurso e coisa desse tipo, então a esperança dela aqui é que ela consiga reverter essa situação com a troca de presidência lá nos Estados Unidos. Bom, e agora eu vou falar sobre a Motorola, que homologou o Moto G30 lá fora. Como os nossos amigos do Tecnoblog comentaram, é bastante provável que esse Moto G30, na verdade, seja o Motorola Capri Plus, que eu comentei por aqui recentemente, e essa homologação pode ser uma indicação, né, de que esse anúncio possa estar perto aí, junto também do Motorola Capri normal e o Motorola Ibiza, que também já comentei por aqui algumas vezes. Bom, e ainda sobre esse tipo de assunto, a Samsung homologou nos Estados Unidos o Galaxy M62, no documento de homologação está escrito que ele vai contar com uma bateria de 7.000 mAh e um carregador também lá, de 25 watts. Bom, e já que eu estou falando aqui sobre a Samsung, deixa eu comentar aqui o Lee Young, que é o herdeiro da empresa, foi condenado aí, de novo à cadeia. Ele tinha sido preso há um tempo, depois do esquema que foi descoberto envolvendo até a presidência da Coreia do Sul, né, esquema lá de suborno e tudo mais, e aí depois da condenação dele, ele passou só um dos cinco anos na cadeia e pintou um julgamento novo aí, que foi esse que ele foi condenado de novo. Aí, com essa nova condenação pelos crimes, ele vai passar os próximos dois anos e meio na cadeia, e também, né, se você quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre um rumor aí que pintou sobre um iPhone dobrável, mas antes disso eu vou agradecer aqui a Alphacode, empresa de tecnologia e inovação, pelo patrocínio aqui do Lupe Matinal. A Alphacode oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para Android e para o iOS, para startups, para fintech também, aplicativo de telemedicina, para empreendedores também, para uso interno e assim por diante, né? Então, para você que já devia estar fazendo o seu aplicativo novo aí, para aproveitar o começo do ano, ou a retomada também da economia, você tem faz tempo uma ideia bem bacana aí que você quer fazer, mas não sabe como que faz para tirar do papel, faz o seguinte, Acessa o site alphacode.com.br A-L-P-H-A-C-O-D-E.com.br Aí você entra em contato com eles, explica a sua necessidade, comenta que escutou aqui o patrocínio no Lupe Matinal e pronto. Na hora de fechar o contrato para fazer seu app, você vai ganhar 10% de desconto, que é uma coisa bem bacana, né? Só para ser ouvinte aqui do Lupe Matinal. Então, de novo, para fazer seu aplicativo com 10% de desconto, acessa lá alphacode.com.br Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Como rola todo o começo de ano, porque notícia de verdade da Apple começa a pintar lá para março só. Tem pintado vários humores sobre os futuros produtos da empresa, planos também que ela pode estar pensando em desenvolver, e aí pintou agora, de novo, essa notícia do iPhone dobrável. O Mark Gurman da Bloomberg comentou que a Apple está fazendo protótipos já, investigando essa tecnologia. Isso é um repeteco do rumor, que tinha pintado já sobre isso já faz um tempo. Na verdade, surpresa mesmo, se esse Apple não estivesse fazendo alguma coisa desse tipo, pelo menos nos laboratórios da empresa, e o Gurman falou mesmo, né? Que não tem data de lançamento para o telefone dobrável, que é o protótipo por enquanto. Agora, uma outra coisa também, né? Que o Gurman comentou que pode ser lançada. Essa sim, ainda nesse ano, é um Touch ID, já embaixo da tela do iPhone. Ele comentou que os próximos iPhones são uma espécie de um 12S, então não vai ter muita diferença em relação à versão original. Pelo menos na parte de fora, né? A parte do design, mas pode contar aí com o Touch ID embutido na tela. Ele até chega a citar a Qualcomm, né? Que anunciou recentemente um sensor aí para ler a pressão digital por baixo da tela, que é um pouco maior do que a geração anterior. É mais rápido também, mas eu falo especificamente, né? Que a Qualcomm foi fornecer essa peça aí para a Apple. Já duas outras coisas também que ele comentou, é que pela primeira vez em quase 10 anos, a Apple vai mudar o aspecto do iMac, né? Vai pintar um iMac novo aí com design novo, e ela vai lançar também um monitor um pouco mais barato do que hoje em dia. A Apple lançou faz um tempo aquele monitor que é um absurdo de caro, né? Que é o Pro XDR Display, e ele comentou que pode pintar uma versão mais barata aí no futuro para usar eles mortais, né? Como nós aqui, que não tem tanta grana para pagar aquilo tudo. Por outro lado, ele não chega a comentar se esses planos aí da Apple são para lançar essas coisas todas nesse ano, e nem sei se a iMac vai contar, né? Com o processador M1. Bom, e continuando aqui com os humores da Apple, o site The Information falou que ela está pensando em fazer um plano de assinatura de podcasts com programas aí que vão ser exclusivos dela. A ideia da Apple aqui vai ser concorrer com o Spotify nesse mercado de podcasts exclusivos, o que, por sinal, né? Pelo menos até agora ninguém conseguiu fazer aí, nem mesmo o Spotify. Agora, em relação à Apple aqui no Brasil, ela começou a vender de verdade ontem os AirPods Max, aqueles fones de ouvido grandão, né? Que você usa sobre a orelha por R$ 6.900 aqui no país. Recentemente, eu até comentei por aqui, né? Ela tinha começado a vender os fones, mas tirou do ar logo em seguida. Mas agora sim, eles estão de volta na loja, e você pode ver aqui na descrição os detalhes, né? Se você estiver interessado em comprar os AirPods Max. Bom, e por último, sobre a Apple, também fechando aqui o episódio de hoje, parece que ela acabou com aquela gambiarra que deixava você instalar aplicativos do iOS no MacOS e computadores M1, mesmo no caso lá, de quando o aplicativo não estava liberado para fazer essa instalação. O que rola é que no caso do Instagram, por exemplo, né? Que não está habilitado oficialmente para ser instalado no MacOS. Tinha um jeitinho chamado sideloading de fazer essa instalação, mas acabou, e a Apple conseguiu fechar essa fire, né? Que permitia essa instalação desse tipo. Simplificando bastante aqui, ela mexia no servidor dela para colocar uma etapa a mais, né? De verificação, para saber se o aplicativo está rolando e foi instalado por sideloading, mas a boa notícia, né? Pelo menos por enquanto, na verdade, é que os aplicativos de iOS e no MacOS instalados, é para o meio de sideloading, seguem funcionando, né? Mesmo com o bloqueio aí de novas instalações. É isso aí, galera! O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias aqui que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no loop matinal, manda um e-mail para comercial arroba loop infinito ponto net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Alphacode pelo patrocínio contínuo aqui do loop matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou! Por favor! Guau! ize Sangu!